Show! Tá valendo aí? Judência Araújo ao vivo Aqui em Lagoa de Fora, no Ponto do Pastel Essa aqui é pra vocês, viu? Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai O maluque não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Mas importa Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Show! Ao vivo! Ao vivo! Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai O maluque não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Nada tem valor Até o céu perde o brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Sumir daqui Não importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Mais uma aí, ó Tio Tercerão já ao vivo Tá chove, hein? Filma a galera aí, ó Em Lagoa de Fora Vamos lá, mais uma É pra essa pajona Alocação, aqui, ó Te encontrei Jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que fiz Nada valeu Depois de eu te dar Minha vida Vai me abandonar Tudo que fiz Se esqueceu E fingi não lembrar Pare e pense Mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se o dia voltar Te encontrei na tristeza Te encontrei na tristeza Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas As portas estarão fechadas As portas estarão fechadas E se esqueceu As portas estarão fechadas